Deus olhe para nós, e tu guias o meu caminho, a vida eu carrego assim Deus olhe para nós, será que compensa carregar ela nesse jeito? É incessível quem entra no crime só tem um dilema, é matar ou morrer As vezes eu me pego relembrando, da minha família me aconselhando Não dava atenção, me achava austero, o resultado naturalmente Vem o contém, é que em volta da fogueira, durante a madruga Os aliados armando esquema, pra se adiantar no decorrer da noite Tem que tá ligeiro, pois qualquer distúrbio, vai ter pesadelo Foi a sirene tocou, todo mundo evaporou, na luz altos ninguém quer ir para o celebrão Deus olhe para nós, somos todos pecador, e tu guias o meu caminho Ilumina o meu coração, Deus olhe para nós, somos todos pecador É incessível quem entra no crime só tem um dilema, é matar ou morrer Já tá tudo esquematizado, pois a ponta é firme, é só maluco especialista Fanático no crime, não vejo a hora do vigilante me comunicar Pra dar a letra de responsa, pra nós não radiar Já tô cansado de passar, humilhação Homens fardados, invadidos, salvo e pus pé na mão Não tem respeito, humildade com o trabalhador Abulsão da comunidade, fazendo maior caô Mas se liga Henrique, cê nem me duvido, fica ligeiro, sangue bom O processo é lento, se tu cai lá dentro, aí lamentação Daí em diante, percebe que nunca teve um som Amigo da glória, Deus estende a mão Agradece por estar vivo, pare e pense, nunca é tarde Pra se regenerar a vida do crime Não tu pensa, muito menos vai te irritar Deus olhe para nós, somos todos pecador E tu guiais o meu caminho e dominais meu coração Deus olhe para nós, somos todos pecador É incessível quem entra no crime só tem um dilema, é matar ou morrer Vai, vai, assegurado, não te dei ouvido Embarquei no assalto, os malucos me achavam esperto Fui decidido, fomos no posto Enquadramos, sacamos a pistola Vai, não demora, bora logo Meu senhor, faço dinheiro sem desespero Porque hoje não tô de bom humor Saímos de fogo com carrapaisano Só na perseguição Só esperando o momento certo pra dar o bote Ladrão foi mais ou menos duas quadras Da onde? Lá do estradão, brusco aumente Brecou o carro, PM ousado Encapuçado, desceu de Glock na mão Batendo geral, dando porrada Até minha arma ele tomou Tomou os malote, me deu um pote Em seguida ele me liberou É bem melhor tu perder os malote Do que sua liberdade Dessa vez não teve sorte Mas da próxima vez quem sabe Eu sou criminoso, apetitoso Tu pode levar uma fé Sou periférico periculoso Tô aqui pro que der e vier Deus olha para nós Somos todos pecado E tu guias o meu caminho Ilumina o meu coração Deus olha para nós Somos todos pecado É regressível quem entra no crime Só tem o dilema É matar ou morrer Deus olha para nós Somos todos pecado E tu guias o meu caminho Ilumina o meu coração Deus olha para nós Somos todos pecado É regressível quem entra no crime Só tem o dilema É matar ou morrer É regressível quem entra no crime Só tem o dilema É matar ou morrer Escolha o seu caminho